Fala galerinha, estamos aqui novamente para mais um minicast, na verdade a gente não decidiu o nome que vai ser nessa bagaça, mas estamos aqui hoje, pelo Domingão, para comentar com vocês um pouco sobre o que aconteceu essa semana, estou aqui com ele, Simeone. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos aí, dependendo do horário que você está, dependendo da hora que você está ouvindo isso, e como é muito rápido, eu estou falando muito rápido, e amigo, tem que criar uma página aí, chamada todo jogo do Flamengo, um gol do Gabigol diferente. Boa ideia, boa ideia. E também Marcelinha. Olá, essa página do Simeone vai bombar. Ah, gostei, boa ideia, você tem que pensar essas coisas, Simeone, tem que falar para a gente antes. Mas você, Simeone, o seu problema é que você tem que criar a página antes de divulgar aqui, porque as pessoas vão roubar a sua ideia. É, exatamente. Você não pode roubar, exatamente para roubar. Você está estudando economia aí, você está estudando economia aí, tem que ser mais sagaz, amigo. É, pagou para vacilar, garotinho. Mas a intenção, a torcida do Flamengo que mais sabe é roubar, então relaxa. Brincadeira, brincadeira. Para cima de mim, vamos mandar essa. Roubar é mais gostoso, né? Para cima de mim, vamos mandar essa. Isso aí. Bom, a gente tem dois assuntos para tratar nesse mini podcast. A gente vai falar sobre o primeiro jogo de ontem, né? Flamengo 2x1 no Cruzeiro. Alguma novidade? Alguém esperava alguma coisa diferente disso? Não, brincadeira. Foi o jogo dele. Eu quero frisar. Não, o jogo foi difícil. Eu não esperava nada diferente disso. Cruzeiro no Mineirão precisando reagir e melhorando, com o trabalho do Rogério Senna melhorando. Já jogou bem com o Palmeiras, então eu esperava um jogo difícil. Eu quero ressaltar uma coisa importante. Eu vou trazer isso a debate, né? Não vou opinar, eu vou trazer aqui o questionamento. Vocês acharam pênalti? Cara, para ser sério, eu estava no banheiro na hora do pênalti e até agora eu não consegui ver. É, eu vi e... Quando eu saí para dar uma meia adiante, eu não marcou o pênalti. Então, eu achei muito discutível. Eu não daria o pênalti na época do Flamengo, mas eu não daria o pênalti. Mas eu entendo ter marcado, eu acho que é um lance de... Interpretação. Interpretação. E aí eu não tenho nem como interferir, por exemplo, para o VAR, porque aí é a interpretação do juiz. Mas se eu não daria, eu não achei pênalti. Inclusive, eu acho que se o hábito revisse o lance, eu não sei se lhe daria. Agora, é interpretativo, o hábito deu, eu não tinha o que fazer. E apesar desse pênalti, desse gol sofrido, um jogo difícil, esperava já por isso. Esse gol foi nos últimos cinco jogos únicos que a gente tomou. Vem mostrando que o Flamengo tem se consolidado muito bem. A gente fala muito, as pessoas falam muito do ataque do Flamengo, que o ataque do Flamengo é uma máquina. Mas a defesa tem se consolidado. Um gol nos últimos cinco jogos, esse ano foi um gol de pênalti. Num lance interpretativo, podia nem ter sido pênalti. Então, isso prova que o Flamengo tem melhorado nesse sentido, na parte defensiva. E tem sido pouco comentado, né? A solidez da defesa tem sido pouco comentado. E o engraçado é que eu saí para ir no banheiro na hora do pênalti e depois não vi mais replay, não vi mais mal funcionando nenhuma vez o lance. Então, até agora eu estou aí, quer saber. Simeone. É, uma das coisas que é bastante destaque, né? Que como a gente já comentou, o jogo foi difícil. Foi muito complicado. O time do Cruzeiro evoluiu bastante. Pedro Rocha jogando muito bem também. Tiago Neves subindo. Enfim, eu não vou falar das Marias, não. Não, é uma das coisas que mais se evidencia bem rapidinho. Não vou nem me estender muito. Até porque a gente já tem que falar da convocação. Que, amigo, é uma polêmica que a gente tem que debater bem rápido, né? Obviamente. Que é o Flamengo, apesar de um jogo duro, né? Conseguiu os craques decidirem, né? É uma coisa que antigamente, um ano, dois anos atrás, é uma coisa que não acontecia. Vide aí, ó. Vocês estão vendo o Guerreiro, né? Vocês viram o Guerreiro aí nos jogos decisivos internacionais. Vocês viram o Diego machucado. Antigamente, perdi a bolsa inacreditável. E agora a Rescaeta faz gol decisivo. O Arão fazendo uma jogada incrível, clássica dele, né? Pela direita, fazendo aquele cruzamento da linha de fundo. Sim, só... Só o Gabigol, o Gerson na assistência. Eles realmente mandaram muito bem. E é uma coisa que tem que fazer a diferença bastante, né? Porque o Flamengo está na liderança. Ainda mais jogo duro. Vai jogar tão bem, mas vai ganhar do mesmo jeito. É, e eu quero destacar também a questão da solidez defensiva que a gente estava falando. O melhor jogador em campo do Flamengo nesse jogo foi o Felipe Luiz. Ah, não é? O melhor jogador em campo da partida foi o Felipe Luiz. Ele deu oito roubadas de bola, mesmo que o Cartola só tenha computado sete. Foram oito roubadas de bola no jogo, que eu contei. Além das oito roubadas de bola, né, cara? Do passe... Não, tem uma roubada de bola aqui que ele interceptou um passe na saída de bola do Cruzeiro no segundo tempo. Que aí foi um contra-ataque que ele deixou o Gabigol na cara do gol. E aí o Gabigol até reclamou de ter sido empurrado naquele lance, né? Mas foi uma jogada impressionante a visão de jogo. Ele não cruza a bola, né? Parece um passe que ele dá dentro da área. Impressionante o quanto jogou o Felipe Luiz. O quanto vem jogando. Impressionante o quanto vem jogando o Felipe Luiz nos últimos jogos. Impressionante as atuações do Felipe Luiz. Tem melhorado bastante. Em comparação, principalmente, à estreia contra o Bahia. Tem jogado muito bem o Felipe Luiz. Muito bem. E ele agora está na principal seleção, né? E sem falar que, assim, eu estava me referindo a roubada, roubo, etc. Estou falando nesse caso, por exemplo. Ah, claro. Só que, agora, veja essa analogia. Agora sim ele está na verdadeira seleção. Ele foi promovido. Então vocês veem. Entendi. Não faz sentido. Ele foi promovido. Faz sentido. Não faz sentido. E é importante desfilezar o Felipe Luiz. Porque o Felipe Luiz tem jogado muito bem. Tem evoluído a cada jogo. E não tem sido... Diferente do Rafinha, por exemplo. Ele não tem sido irregular de jogar uma partida muito bem. A outra um pouco apagada. O Rafinha fez, talvez, a sua pior partida pelo Flamengo. Não significa um demérito. Não significa que ele esteja jogando mal e tudo mais. Mas a partida dele não foi boa contra o Cruzeiro. Agora, não significa que ele tem que crucificar e tudo mais. Só não foi uma boa partida. Normal para quem está voltando para o futebol brasileiro agora. Mas o Felipe Luiz está inacreditável, cara. Cada jogo, uma partida melhor que a outra. Inquestionável. Inquestionável. É outro nível para o futebol brasileiro. É outro nível de habilidade, de qualidade técnica. Impressionante. Eu vi o lance aqui e realmente não sei onde o árbitro achou um pênalti aí. Mas tudo bem. Fazer o quê? A gente já está com isso mesmo assim. A gente ganhou, né? O que importa é isso. Mas é importante falar. Porque o Jorge Jesus falou isso na entrevista. Na dúvida é sempre contra o Flamengo. É impressionante. É, mas... As pessoas falam que o Flamengo é roubado. Mas na dúvida é sempre contra o Flamengo. E aí, outro destaque também. Eu acho que assim... Não acho que o time fez uma grande, gigantesca partida. Aquela partida que eu falo assim. Meu Deus, como foi muito jogado. Mas fez o jogo para ganhar, né? Jogou mais intensidade no começo. Depois um pouco o cansaço bateu e tal. Acho que foi dentro da medida do aceitável. Até porque o Cruzeiro também tem um bom time, né? A gente não pode simplesmente ignorar esses detalhes. Mais algum assunto para comentar sobre esse jogo? Vamos, vamos... Não sobre esse jogo. Mas eu preciso, antes da gente falar da convocação. O pessoal que está ouvindo a gente. Eu preciso falar uma coisa que não foi dita por Matheus Gonzaga no nosso pontuando. Passou batido. Passou batido. Porque o Gonzaga... O Gonzaga está tendo só as próximas três rodadas. Mas tem um dado muito importante que é preciso ser dito sobre a próxima rodada. O Internacional... Se a gente descobrir essa rodada que já passou agora. A partir da vigência primeira, né? Da vigésima primeira, vigésima quinta. Nessas cinco rodadas. Nessa faixa de tempo. O Internacional vai enfrentar os três times que estão em primeiro lugar no campeonato. Na vigésima primeira vai pegar o Flamengo. Na vigésima segunda o Palmeiras. E na vigésima quinta o Santos. Ele pega o Flamengo no Maracanã. E tanto o Palmeiras quanto o Santos é no Beira-Rio. Então, confronto direto com o Internacional. Se ele vence os três jogos. Ele passaria o Santos dois pontos. Ficaria um ponto do Palmeiras. E a seis do Flamengo. Só fica um pouco atrás do Flamengo. É claro que a gente está computando o empate do Palmeiras com o Fortaleza. Que é o que está acontecendo no momento dessa gravação. Mas é impressionante como o Internacional pode colar muito na disputa. Ele que já está no G4. Se ele jogar. Fizer bons jogos contra os três milhões colocados. Então, pode ser um fiel da balança. Principalmente, por exemplo, se o Flamengo ganha o Inter. No Maracanã e o Inter ganham jogos em casa. O Flamengo abre em relação ao Palmeiras e o Santos. A mesma coisa se o Flamengo perder para o Inter. E o Palmeiras ganha do Inter. Então, o Internacional pega os três primeiros colocados no campeonato. Então, pode ser um time aí que pode colar. Ou pode ser o fiel da balança para alguém que está lá em cima. Então, é importante. É, já deixei de recomendação aí para você que está ouvindo esse mini podcast. Pode só. Porque, enfim. O podcast aí vai ficar muito longo. Mas, já veja nosso vídeo aí de volta aí. Nosso primeiro podcast. E também pontuando. Também pontuando que é o novo quadro. Já rolou. O novo velho quadro. O novo velho quadro. Enfim. E voltamos. Esse é o ponto. Voltamos e veja aí, galera. Aqui tem informações importantes sobre o cadáver brasileiro. Que é a competição que a gente está brigando. A gente tem primeiro. E fica aí a dica aí. É, e vamos acompanhar. Seleção brasileira no Vasco. Seleção brasileira no Vasco. Vamos falar aqui de... Então, já. Vamos puxar o próximo assunto aí, Simone. Simone. A polêmica da convocação... Eu puxo? O que que eu puxo? Já estou puxando. Já está puxado. A polêmica da convocação... Não puxa ainda. ...do Tite. Que virou uma polêmica, né? Que todo mundo já sabia que ia ter convocação. Mas, quando chamou, virou polêmica. Que que... Acho que deu muita treta aí, né? Tem dado muita treta. Esse assunto. Essa convocação aí. Que tem jogadores que todo mundo pediu. Aí, quando pediu, todo mundo ficou puto. Uma coisa meio que... Estranha de entender. Polêmica. Mas, vamos lá. Digam o que vocês têm a dizer sobre... A convocação. Não é sobre quem deveria ter convocado, não. Mas, sobre a polêmica da convocação. Eu acho que isso é realmente o ponto em si. Polêmica. Cara, eu acho que merecia a convocação. Os jogadores foram convocados. Nesse sentido, seria estranho, por exemplo, se o Tite convocasse o Arão. Prejudicaria o Flamengo da mesma forma. Mas, no jogador que a gente olha aqui e fala, merece a seleção. Então, a gente tem que pensar no sentido do... Cara, convocou um jogador que merecia ser convocado. Minhas dúvidas é sobre o Rodrigo Caio. Apesar de estar fazendo um bom trabalho no Flamengo. Não sei se era nível para ser chamado de seleção. Porque eu vejo o Rodrigo Caio como um bom zagueiro. Mas, eu vejo ele como um melhor zagueiro. Ou tudo mais. Até porque de outros momentos já esteve melhor e não foi convocado. Como o Dedé, por exemplo. Sim, sim. Mas, nem por isso. Eu vejo... É claro que o Geramel está machucado. É, o Geramel está machucado. Enfim. Mas, ainda assim, o Rodrigo Caio, para mim, é uma surpresa. Acho que o Rodrigo Caio está jogando bem. Não que não mereça a seleção, mas... Não esperava a convocação dele. A do Gabigol era carta marcada. Sabia que seria convocado. O que me surpreendeu foi ele convocar Jesus, Firmino e Gabigol. Ele levou os três. Isso eu achei estranho. Mas, partindo do princípio da polêmica, cara... Que eu achei que foi... É... Eu sabia que ele ia convocar o Gabigol, como eu estava falando. Eu achei uma surpresa ele levar o Rodrigo Caio. E eu achei... Sem nexo, digamos assim. Ele levar dois jogadores do Flamengo. Prejudica muito o Flamengo. Até porque... Falavam antes da convocação que ele teria muita dificuldade de só levar um jogador do Flamengo. Só que ele levou, de várias opções que tinham... Um jogador que não estava entre os mais que a gente pensava assim... Pô, tem chance, hein? Talvez se ele levasse Gerson e o Gabigol, são dois jogadores que já falavam que seriam convocados. Ou se ele levasse Felipe Luiz e o Gabigol, que o Felipe Luiz é um jogador que já está há muito tempo no ciclo da seleção. Compreensível. O Rodrigo Caio eu achei estranho. Eu acho que ele só levou o Rodrigo Caio porque ele levou dois do Grêmio. Tem aí pra falar que levamos dois de cada time da semifinal da Libertadores e tal. Só que ele esqueceu que prejudicou o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Já tirar jogadores importantes do Flamengo do jogo Atlético Paranaense, que é um jogo muito difícil lá. E vai enfraquecer o Flamengo por um confronto com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro no Maracanã. É um jogo que, em condições normais, pela fase do Atlético Mineiro atual, seria fácil. Só que com todos esses desfalques, se torna o jogo um pouco mais competitivo. Agora, o Atlético Paranaense é praticamente três pontos que o Flamengo não tem chance mais de ganhar. Porque perdeu todo mundo, praticamente. Perdeu o Rodrigo Caio, perdeu o Rascaeta, perdeu o Gabigol. Pode perder mais gente. Não tem só as convocações do Tite para a seleção brasileira. Tem uma das outras seleções que o Flamengo também é muito convocado, né, cara? Sim, o Rascaeta já foi convocado. O Pires, o Pires, dessa vez, não foi convocado, mas geralmente é. Pelo menos tem sido, né, pelo menos tem sido convocado. Não, vai ser muito... Esse jogo com o Atlético Paranaense, o Flamengo só ganha com esses desfalques todos. O Atlético Paranaense não tiver nem aí para o jogo. O que é possível, visto que o time já ganhou a Copa Sul-Americana. O Sul-Americana não, perdão, a Copa do Brasil. Mas o Flamengo só ganhou a Copa do Brasil, então pode ser. Por que não o Atlético Paranaense entrar em campo cagando para o jogo? Se ele entrar querendo jogar, jogando com 100% do que ele pode e com vontade, o Flamengo não vai ganhar esse jogo. Talvez arranque um empate herói e tal, porque o time do Atlético Paranaense é muito capaz. O único convocado foi o Santos e, querendo ou não, um goleiro é a peça mais fácil de repor no sentido de tático, do esquema do time. E, cara, ele levou um jogador do Palmeiras, só que foi o goleiro também. Então ele prejudicou muito o Flamengo na disputa do Campeonato Brasileiro. Esse jogo com o Atlético Paranaense é três pontos que a gente dificilmente vai conseguir. Tem que ser muito, muito, o Flamengo vai jogar muito bem e o Atlético Paranaense muito sem vontade para o Flamengo ganhar esses três pontos. Tem que ficar de olho no jogo Atlético Mineiro, né, que o Flamengo foi prejudicado porque vai dificultar um jogo que poderia ser três pontos fáceis. Então, é só isso que eu tenho a dizer, cara. Eu não esperava a convocação do Rodrigo Caio, não que não mereça, mas eu não esperava. A questão da convocação em si, eu não tenho, não tenho, assim, a gente pode comentar como a gente sempre comenta, sempre debate, quem merecia ou não. Mas eu acho que a grande questão dessa convocação foi, acho que bateu uma revolta que já batia antes, mas dessa vez que parece que bateu mais forte. Principalmente no torcedor do Flamengo. Até que eu cheguei a comentar no Twitter que o torcedor precisa decidir se ele vai querer que o jogador seja convocado ou não. Porque todo mundo falava que era um absurdo o Tite não convocar o Gabigol. Aí quando convocou, todo mundo ficou puto. Aí eu até comentei, não é pela convocação ou não que o torcedor tá puto. O torcedor tá puto porque a CBF, que a gente já critica aqui, falou mal várias vezes. A convocação do Gabigol é justa? A convocação do Gabigol é justa? Eu fico feliz pela convocação do Gabigol. O problema é quando você convoca dois jogadores titulares do Flamengo, convoca um do Palmeiras que é o goleiro, não vai prejudicar a tática, não vai prejudicar a tática, você repõe com o Jair, você repõe com o Jair, isso tá tudo certo. É o que eu tô falando. Agora, com o Flamengo, não tem substituto a altura pro Gabigol e talvez nem pro Rodrigo Caio. E aí você convoca, você prejudica o Flamengo nesse sentido, pra você levar dois jogadores do time titular do Flamengo pra jogar em Singapura contra a seleção da Nigéria. É, mas é isso que eu tô falando, apesar da treta, da polêmica que gerou, não é a convocação, não é o fato de quem foi convocado ou não. O negócio é porque já se sabia que ia ter jogo. A questão, e eu até concordei com muitos comentaristas, eu ouvi o comentário da SPN, da Sport TV, que eu concordei praticamente com todos eles. que a grande questão é a CBF marcar amistosos com o Brasileirão correndo. Não ter pausa pra amistosos, amistosos insignificantes. E a passividade dos clubes que vem depois de convocado, reclama, porque não para, mas os clubes aceitam o calendário. Então o problema não tá só nisso não, porque aí começa, ah, o Tite é um absurdo, o Tite fazer isso, a CBF fazer isso. Não, mas isso aí, aí a gente já gravou um podcast, a gente já gravou um podcast sobre o calendário, fica complicado a gente começar a vir essa discussão, porque vai estender Não, mas pra mim a, o grande questão é essa. A gente vai esbarrar, a gente vai esbarrar, sabe, que é a Campeonato Estadual. Sim, também, também. O período de tempo que era pra estar, o período de tempo que era pra pausar a Prada da FIFA não dá por causa do Estadual. Mas é isso que a gente tá falando, é o problema, é o que eu tô falando. Tem muita gente chateada aí, com, com, eu até acho justo, mas a gente tem que ver que o problema não é o Tite, a gente tá todo mundo puto com o Tite agora, porque o Tite é uma vergonha, porque o Tite é um escarado, porque ele tá querendo prejudicar a Prada da FIFA. Não, não é o Tite. As incoerências, as incoerências do Tite é um assunto à passe. O Tite não está errado em convocar o Gabigol. O Gabigol merece. Agora pergunta, por que o Tite levou o Everton, levou o Rodilcar e o Gabigol levou o Everton ou levou o Dudu, por exemplo? Por que ele não leva o Dudu? Por que vai prejudicar o Palmeiras? Por que não vai? Errou a recomendação da CBF, não levar o jogador para o Palmeiras, eu não entendo. A convocação do Gabigol é muito merecida, é muito merecida, mas o Gabigol merece estar na seleção brasileira. Merece. Agora, e a culpa não é do Tite que o Brasil pode jogar em Singapura, não foi o Tite que foi lá e agendou em Singapura. E nem o dia, nem a data, né? Sim, o Tite, ele tem que fazer o trabalho dele que é convocar a seleção brasileira. Quem marca jogo em Singapura contra a seleção da Nigéria, qual é a outra seleção? É a do... Marrocos, sei lá, algum bagulho assim? Não, não, é a seleção do jogador do Liverpool lá, o camisa 10, eu... Oh, sei que a Mané... Tá, você sabe qual é a seleção do Mané, esqueci agora. Se o Breno tá mutado aí, não colabora, qual é a seleção do Mané? Esqueci agora. É Senegal. Sei lá, mano, é da África. Senegal, Senegal, Senegal. É, o gol continua significante. Você vai jogar contra o Senegal, cara, então é complicado, cara. Pois é. Mais algum comentário pra gente acabar? O Senegal vai fazer gol nesse jogo. Ah, amigo, o problema é que sempre a CBF tá favorecendo o Palmeiras. De novo, mais uma vez, e é comprovado isso daí. E não a culpa do Tite, a culpa não é só do Tite. Porque o que ele tem de nome na listinha dele é muito grande. A gente pode culpar o Tite, é muita coisa. Mas é nada que envolva esse tipo de coisa. Eu posso culpar o Tite porque a seleção brasileira joga mal pra caralho. Provavelmente vai perder pra Senegal. Mas enfim, aí já é outro assunto pra outra coisa. Acho que vale só a gente terminar e dizer que... CBF no Vasco! Acabou! Tem que acabar, CBF! Acabou o podcast. Acabou o podcast. Acabou o podcast. Acabou o podcast.